Bom dia! 7h40 da manhã Morrendo de sono, indo pro trabalho Praia do canto, Vitória Espírito Santo Morrendo de sono Manhã de sexta-feira O canto tá tranquilo Meu, com muito sono Odeio acordar cedo Me acostumei ainda 200 anos Acordando cedo e não acostumei ainda Eu nunca vou acostumar Proca barra O dia tá bonito, hein? Espero que seja um dia proveitoso Espero que seja um dia proveitoso É assim que funciona Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Galera, já tô saindo fora pra passear Sexta-feira, gente Vamos trabalhar, mano Valeu Valeu, galera Tudo de bom aí Um abraço a todos Fiquem com Deus Até mais Até mais Tchau